Curioso como a Folha de São Paulo, de vez em quando, deixa escapar algumas verdades bem bacanas, né? Essa coluna do Gabriel Kanner é muito legal, muito interessante mesmo. Vamos ver do que se trata a questão da liberdade de expressão e o pessoal que não gosta muito de liberdade de expressão. Essa notícia foi sugerida pelo Democracia que te pariu. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, essa coluna saiu dia 11 de agosto, poucos dias atrás, né? E ele levanta um fato que eu realmente achei curioso, né? A gente está vendo o TSE perseguindo pessoas por sua opinião, tirando monetização de canal por opinião. Houve no inquérito das fake news pessoas presas, canais que foram fechados por ordem judicial e coisa e tal. E o curioso dessa história toda, o Oswald Eustache chegou a ser preso por isso, por notícias, né? E o que ele aponta aqui é uma coisa muito curiosa, né? Se você olhar a lei 5.250 de 67, era a lei da ditadura, é a lei da imprensa na ditadura. Vocês lembram que na ditadura havia censura. No Brasil não se podia falar qualquer coisa. Jornais eram vigiados pelo governo e se o jornalista falasse coisas erradas, ele seria preso, né? Olha que curioso, né? Se você for aqui na lei 5.250, que é essa lei, ela não está mais valendo, tá? Essa lei foi anulada, foi revogada, mas ela valia na época da ditadura. E tem aqui no artigo 12, aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação, ficarão sujeitos às penas nessa lei e responderão aos prejuízos que causarem. Repara como é que o discurso é o mesmo do pessoal que fala hoje em dia. Não, o ministro Barroso do TSE falou, não, olha só, liberdade de expressão, é lógico, é direito de todos, mas, mas você exagerar o exercício, abuso no exercício, liberdade de expressão, esse pessoal usa os mesmos termos da ditadura militar, a mesma coisa. Aí você vem aqui e vem os artigos que são os crimes, né? Então, olha só, artigo 16. Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados. Olha só. E você aí achando que fake news é um fenômeno recente? Não, agora que o pessoal tá preocupado com fake news? Não, meu amigo, o nego tá querendo reviver coisa da época da ditadura. Tá querendo trazer de volta censura prévia à informação. É exatamente isso que se trata a briga desse pessoal. Eles não querem liberdade pra ninguém, eles não querem democracia. Eles falam que eles são democratas, mas o que eles querem é isso daqui, ó. Proibir e divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem perturbação, não sei o que lá, pena de um ano a seis meses, de uma a seis meses de detenção. Olha só que coisa, né? O que o pessoal tá fazendo, o que o TSE tá fazendo, o que o STF tá fazendo, o que a esquerda quer, o que a própria imprensa pede. É isso daqui, é alguma coisa de punição pra quem divulgar notícias falsas ou fatos truncados e deturpados, né? Pois é, meu amigo. Que tristeza isso, né? E aqui o colunista continua falando justamente do absurdo, que é a quebra da Brasil paralelo. E ele aponta um negócio aqui bastante curioso, que é o seguinte, né? Não há nenhuma base jurídica pra tal pedido, no que eu concordo. O que eu falei pra vocês, mesmo esse pedido contra a Bárbara do te atualizar, esses pedidos mais recentes, não tem base jurídica pra isso. Não tem crime, não tem nada de legal que eles fizeram. É muito curioso que o TSE embasou a decisão dele de cortar, de pedir o dinheiro desses canais pro YouTube, né? Pra botar numa conta. Com coisas como abuso de poder econômico. Mas, cara, abuso de poder econômico, isso é coisa de agente público. São funcionários públicos. Não é o caso da Bárbara do te atualizei, Não é o caso do Brasil paralelo. Aqui não tem nada público, aqui é livre mercado. São as pessoas. Enfim, o pedido lá para o caso da Brasil paralelo foi acusada de fazer campanhas contra vacinas e máscaras. Não há uma única publicação ou vídeo da empresa com tal conteúdo. De fato, o Brasil paralelo tem vídeos excelentes sobre história, sobre um monte de coisa, mas campanha contra vacina e contra máscara não tem. Isso foi uma desculpa que foi inventada. E pior, foi comprada pelo STF, pra você ver o nível da preocupação. Qual é a preocupação desse pessoal? O que ele coloca aqui, que a gente já sabe que o problema é a linha editorial conservadora dos vídeos, mas tem um ponto atrás disso. Por que isso incomoda esse povo? Incomoda porque eles têm 12 milhões de espectadores sem um centavo de dinheiro público. É isso que dói na esquerda, porque a esquerda é toda baseada nessa ideia do socialismo, de que o governo vai decidir onde vai empregar os recursos. Então, tipicamente, você vê a Lei Rouanet, o pessoal recebendo uma grana pra fazer uns vídeos, uns filmes que ninguém quer ver, aquela porcaria. Um troço só tirando dinheiro do governo mesmo, tirando dinheiro, tudo bem que é dinheiro já roubado, mas ainda assim, um absurdo esse troço, um produto que ninguém quer. Ao contrário, no livre mercado você consegue, se você faz um bom produto, e não tenha dúvida, os vídeos da Brasilia Paralelo são excelentes, tem uma qualidade que realmente está há anos à frente de qualquer outro canal, e mesmo produtoras de vídeo aqui do Brasil, esse pessoal que pega a Lei Rouanet, que faz filminho de não sei o que lá aí, acaba no final das contas, não tem a qualidade do Brasil paralelo à eficiência que eles têm. Sem? Como assim eles têm 12 milhões de espectadores, tem que estar sendo financiada por recurso público, né? Não, não está, o pessoal tem. É claro, a gente sabe, a gente que vive no YouTube, sabe como é que é o potencial da economia, da informação descentralizada e distribuída. As pessoas querem ouvir notícias do jeito delas, do jeito que elas pensam, com as ideias alinhadas ao que elas pensam. E é isso que está matando esse pessoal. Eles estão atirando aleatoriamente, querendo criminalizar a opinião diferente, porque eles perderam esse controle. Eles antes, quando tinham só a Rede Globo, quando tinha só meia dúzia de redes de televisão, jornais e revistas, eles controlavam o discurso. Eles agora não conseguem mais controlar esse discurso. O que eles estão vendo é que a democracia, esse Estado Democrático de Direito que eles criaram com essa ideia, só funciona se você controla o pensamento das pessoas. No que você não controla mais, como é o que está acontecendo agora, isso está fadado a realmente ter problemas. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Estado Democrático de Direito vai passar por transformações muito fortes nas próximas décadas. Sou totalmente contrário a revoluções armadas, uso de violência, briga, esse tipo de coisa não leva a nada, mas é um fato que o Estado está falhando economicamente devido à informação descentralizada e distribuída. As pessoas estão tendo suas próprias opiniões e essas medidas ditatoriais que o pessoal tem tomado hoje de cadeia para quem publicar notícia falsa ou fatos truncados e coisa e tal, tal como as medidas equivalentes na época da ditadura não vão funcionar. Pode funcionar por um tempo, pode prejudicar por um tempo, não tenha dúvida, como eu falei, para a pessoa que sofre a punição é terrível, mas se eles acham que vão abafar ideias com isso, meu amigo, eles têm um problema, eles não vão não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.